Acórdão que confirma sentença condenatória também interrompe prescrição, define a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos cadastrado como tema 1100, a terceira sessão estabeleceu a tese de que o acórdão condenatório previsto no Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando o confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Os recursos repetitivos analisados no colegiado tiveram a relatoria do ministro João Otávio de Noronha. No voto, o ministro explicou que anteriormente o STJ entendia que o efeito interruptivo acontecia apenas quando o acórdão condenava o réu absolvido em primeiro grau. Com o tempo e em consonância com o Supremo Tribunal Federal, o STJ adotou o entendimento de que após a publicação da sentença condenatória, o acórdão confirmatório da condenação é outro marco interruptivo da prescrição, ainda que ele apenas mantenha a decisão de primeiro grau. Mas em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal, João Otávio de Noronha ponderou que o entendimento atual do STJ só é aplicável aos crimes cometidos após as alterações trazidas pela Lei nº 11.596, de 2007. Ou seja, se o delito for anterior à vigência da lei, aplica-se à jurisprudência anterior, segundo a qual a prescrição não é interrompida pelo acórdão que meramente confirma a sentença condenatória. Agora, este precedente qualificado deverá orientar os tribunais de todo o país na solução de casos idênticos.